Bom dia, sexta-feira mais um diário Que a gente inicia por aqui E vamos tomar café Não tomo muito café, vocês sabem, né? Não tomo café da manhã, mas como eu estou com a minha Com a minha filha, minha filha Deixa eu virar pra cá Pra aparecer lá, deitada no sofá, lá, brincando Vou tomar café preto e vou comer Com a minha sorradinha aqui, ó De multidão, né? Hoje a gente já volta A reeducação em dia Então vamos tomar um cafezinho Vamos começar esse dia, bora lá Tô aqui deitada Acabei de editar o vídeo que vai pro ar Agora na sexta-feira Que é o vídeo de quarta e o de quinta Que estão juntos Tô com esse olhar cansado porque eu realmente tô cansada Gente, isso aqui, ó Isso aqui foi um bichinho que me mordeu Ficou uma marquinha Mas acho que vai sumir Eu tô com o olhar cansado porque realmente eu tô cansada A minha filha tá aqui comigo A minha filha já foi embora Tá um calor horrível aqui Gente, eu não gosto do calor Porque eu não me tiaquei Ficou muita dor de cabeça por causa do calor Eu tô um pouco melhor Mas hoje já fiquei um pouquinho ruim de novo Nossa, é horrível pra mim Terrível o calor Se eu morasse numa cidade de praia Talvez, eu acho que seria melhor Porque aqui Eu acho que o clima é muito seco Quando tá calor, sabe? Não tem aquele ventinho Aquela brisa gostosa Mas, né? Não tem o que fazer Agora tô esperando o vídeo salvar ali Que demora um tempão Porque A quanto vai passar pro YouTube Até que não demora tanto Não costuma demorar tanto Mas pra salvar do aplicativo Estamos indo em Esteio Gente, eu não consigo gravar direito Porque tá muito sol aqui Muito sol mesmo Muito calor Mas eu vou mostrar pra vocês A gente vai dar uma passadinha em Esteio E aí vocês vão acompanhar um pouquinho, tá bom? Então vamos lá Bom Meu marido já chegou de viagem, gente Coisa boa Eu tô morrendo de calor A gente deu uma saidinha Mas já vamos daqui a pouco pra casa Vamos só passar na minha sogra Gente, tá muito quente Que, sério Eu simplesmente Não suporto o verão O verão não é pra quem trabalha É horrível Eu tô com muito calor Tá muito quente Tô suando Tô com doer de cabeça Tô com menos dor de cabeça do que antes Mas essa dor de cabeça é devido ao calor mesmo, viu? Chegamos agora do mercado Na verdade, nem passamos a minha sogra Fomos em dois mercados E aí trouxemos uma guloseima pra nós comer Daqui a pouco eu mostro pra vocês Tá um pouco branco aqui pra mim É, não deu jeito Eu chego em casa e mostro Eu não gravei dentro do mercado pra vocês Porque tava muito cheio, né, gente? Hoje é véspera de feriado Dia 11 Amanhã é feriado Então muita gente não tá pra lá Muita gente comprando coisa pra fazer churrasco Aí vocês já sabem, né? Não deu pra gravar lá dentro Mas quando chegar Vocês vão ver que eu vou comer E aí mostro direitinho Meu esposo fez minha vontade hoje Muito calor, gente Então vamos comer um sorvetinho Não tá dentro de dietas, né? Mas como é uma reeducação que a gente faz A gente pode permitir comer um pouquinho Então pra aliviar um pouquinho do calor Vamos comer um sorvetinho E minha última refeição vai ser amendoim Que eu vou comer Tô assistindo uma série Via-vis-a-vis Eu acho que é isso que fala Via-vis-a-vis Sei lá Que é de presídio Eu acho que muita gente já assistiu E aí eu vou comer amendoim, gente Pra encerrar sexta-feira Espero que vocês tenham acompanhado Meu dia aí Tenham gostado Então deixa meu beijinho E até segunda-feira Com o diário do final de semana Até mais Fui Bom dia Feliz sábado pra nós Olha a minha cara de soro, gente Hoje é sábado Iniciamos mais um diário da dieta E se você é novo ou nova por aqui Seja bem-vindo, bem-vinda Meu nome é Lilia Se inscrevam aqui no canal Vamos ajudar a família da Lilia E de crescer Veja o like Isso é super importante Pro YouTube entender Que você gosta E me acompanhar todos os dias E vamos começar no dia assim Estou de vestidão Mas não vai ser a roupa Que eu vou passar no meu dia Coloquei essa roupa Só pra trabalhar Sim, hoje sábado Começa a minha maratona de trabalhos Mas hoje eu vou trabalhar Só pela manhã Por ser feriado Não tenho maquiagem à tarde Então vou fazer Hoje eu tenho duas Duas maquiagens e um cabelo E depois a gente vai sair Hoje a gente vai passar o feriado Na casa do padrinho da minha filha Então a gente vai almoçar lá Hoje a alimentação não vai estar dentro da Vai estar dentro da reeducação Mas não está dentro de uma dieta Hoje eu falei pra vocês Eu sempre como bem regradinho na semana Pra no final de semana Eu poder abrir um pouco mais a alimentação Comer o que eu tenho vontade Mas em pequenas porções Então sejam bem-vindos A mais um diário do final de semana Assim a gente começa E vamos esperar um pouquinho aí A cliente chegar pra nós trabalharmos Tá bom? Então Sejam mais uma vez Bem-vindos Terminei de atender meus clientes Eu nem mostrei atender A gente não tinha como Porque era cabelo e make Enfim E a gente ia sair Lembra que eu pedi pra vocês? No fim O padrinho da minha filha Que vai vir pra cá almoçar Então Eu só tomei um banho Porque tá muito calor aqui Olha só Que já tá logo cedo aqui Olha só Cedo não, né? Tão perto do horário do almoço Mas Muito, muito quente aqui Isso aqui que eu tô no olho Gente, é um bichinho Que meu olho deu Olha só com a marquinha Mas tá quase saindo já E eu tomei um banho Troquei de roupa E agora eu vou preparar o almoço Meu marido tá recolhendo O bicho ali pra mim E a gente vai dar uma organizada aqui Pra fazer o almoço Aí eu vou mostrando pra vocês O meu dia Tudo certinho que eu vou fazer Tá bom? Então vamos comigo Minha gente bonita Olha a minha filha dormindo A gente dormiu no final da tarde Não sei se vocês estão me enxergando direito Deixa eu ir mais pra luz aqui Opa Dormiu no final da tarde Muito calor Aqui Gente, eu não aguento mais o calor Dor de cabeça direto Vocês não tem noção De quantas vezes faltou luz Olha isso Nossa, tá escuro, gente Vocês não estão me enxergando direito Isso aqui Tô cabelo enrolado Vou tomar um banho Vocês não tem noção De quantas vezes faltou luz Que hoje deu queda E voltou Por isso que o diário Não saiu O de sexta-feira Tá saindo junto com Sábado e domingo Muita queda de luz Toda hora Por causa do calor Acho que muita gente usando Ar, ventilador Essas coisas E aí Dá queda Hoje foi assim O pulmão Gente, toda hora Faltando luz No mais ou menos Um calorão Que a gente tá aqui Enfim, né Mas eu sei que vocês Me entendem Bom Estamos aí Com esse calor Desportável Eu fiz até agora Só aquela refeição Do almoço E provavelmente A minha janta Vai ser o que sobrou O que sobrou Junta no prato Come Enfim A gente ia almoçar No meu compadre Vocês viram que ele veio almoçar aqui Eu gravei sem áudio O almoço Porque a gente tava com música Aqui e tal, né Mas vocês viram que foi Foi fora da reeducação Mas eu só comi equilibrado Fiz uma maionese normal Mais caseira Inclusive maionese de leite Fiz uma lasanha E a Rosa não como Vocês sabem disso E foi isso Comi um pouquinho dos dois E agora eu vou tomar um banho Porque eu mereço Então vamos pra poder refrescar um pouco Com esse calor, gente Só um sorvetinho Pra aliviar um pouco Então vamos comer um sorvetinho Bom dia, gente Feliz domingo pra todos nós Estamos em mais um domingo E era pra não ter começado a gravar já Porém minha cliente A minha primeira cliente do dia hoje Chegou mais cedo E aí não deu tempo de eu gravar Quando eu comecei em pegar o celular Ela já tava mandando mensagem Que tava chegando Um calor horrível aqui Tô desistida, ó Tô esperando a minha segunda cliente do dia hoje Apesar de ser domingo Estou trabalhando, né? Minha vida de marqueadora aí E penteados aí Enfim Hoje vocês vão acompanhar aí Um pouquinho do dia aí Acompanhar as coisas que eu vou fazer, né? Porque vocês já leram aí no título Que hoje eu fiz um dia comendo 24 horas comendo tudo que eu queria E agora 24 horas sem comer nada Falo pra vocês E não façam isso Se vocês não têm o hábito do gênero intermitente A maioria das pessoas é que fala Nossa, queria comer tão pouquinho E não sei o que Isso é uma adaptação do meu organismo E eu faço porque eu já estou acostumada Então vocês não têm que repetir o que eu faço Tá certo? Isso aí é Gênero intermitente é um estilo de vida E foi uma adaptação que eu fui fazendo aos poucos Do meu organismo E eu não forço nada Se em algum momento eu não me senti bem Eu vou comer, tá bom? Então estamos fazendo aí agora Hoje o dia das 24 horas sem comer Então hoje vocês vão acompanhar um pouquinho Do meu dia Do que eu vou fazer Enfim, eu espero que vocês gostem Então vamos acompanhar o dia aí E vamos abrir a alimentação Hoje a minha alimentação Gente, hoje eu não mostrei muito do meu dia Porque eu tirei pra descansar mesmo, tá? Isso aqui é frango empanado Põe até aqui na banha, tá? Aqui é com farinha de... Como é que é o nome? Farinha de mandioca E esse aqui é na farinha de milho A mesma que eu faço A polenta Que eu faço o meu cuscuz E esse aqui vai ser a minha alimentação Que é frango, tá? Então proteína Vai comer eu, minha filha e minha esposa Bom, como vocês viram Hoje meu dia foi mais curtinho Porque eu trabalhei bastante Nesse final de semana Inclusive eu tive cliente Que eu não tinha agendado E aí chegou e eu... Enfim, gente, foi uma loucura Mas faz parte, né? Vocês sabem que minha rotina do final de semana É bem corrida Então eu espero que vocês tenham gostado aí Desse diário do final de semana E da sexta-feira, né? Que tá junto E tenha aproveitado Amanhã a gente volta à rotina normal de treino Então amanhã eu vou treinar A gente vai morrer de saudade da academia E vocês vão continuar acompanhando todas as minhas alimentações Amanhã a gente volta a ficar regradinho de novo, né? Porque na semana vocês sabem que eu mantenho mais regrado Então boa noite pra vocês Pra quem estiver vendo de noite E até mais Até amanhã no caso Beijinho Fui